Olá pessoal, Antônio Nelson aí do canal Nativas do Oco. Sejam todos bem-vindos mostrando aqui para vocês aqui um uma planta aqui no bioma cerrado Minas Gerais aqui pessoal é conhecida como pimenta de macaco ela é uma planta medicinal aqui ela deve ter mais ou menos cinco metros de altura cinco metros de altura tem um outro pé aqui ó mais novo um pouco coisa mais linda e essa planta também é muito usada na culinária pessoal e essa parte aqui ó da semente a semente dela é encantadora é um azul acinzentado coisa mais linda e eu lembro que minha mãe sempre fazia pegava esses frutos assim ó não sei se podemos chamar de fruto ou baje e colocava no macarrão ficava bom demais a gente comia e gostava muito olha que coisa mais linda pessoal as folhas dela como que é e aí com a gente tem uma coisa linda e e aí com ela tá o fruto e é o tamanho lá em cima também tem bastante sementes dela estou aqui nesse local lugar muito bonito olha os coqueiros macaúba, coisas lindas também tudo centenário, coisa linda aqui mais um mais um fruto dela aqui esses aqui estão novos ainda pimenta de macaco forte abraço aí pessoal se inscreva em nosso canal aí, deixa um like até o próximo vídeo aí se Deus quiser